Pode me descrever, então, como vivem as civilizações mais evoluídas, essas que seguem a lei do amor, para ver se podem nos servir de exemplo e modelo? Com prazer. Descreverei as civilizações que evolutivamente estão imediatamente um escalão ou dois acima da sua, porque seria muito difícil para vocês compreenderem como vivem civilizações ainda mais avançadas. De qualquer forma, leve em conta que não há uma civilização que seja igual à outra, mas há algumas coisas que todas têm em comum, que são as que descreverei, pois se referem à parte espiritual. A mais importante de todas é que são civilizações conscientes do processo de evolução espiritual individual e coletivo, e, portanto, orientam todos os seus esforços para procurar o avanço espiritual de cada um dos seus habitantes e do conjunto da sua humanidade. Assim, todas as suas normas, leis, formas de governo e gestão dos recursos são inspiradas na lei do amor e no resto das leis espirituais. Como consequência disso, não se verificam nelas manifestações de ódio, nem de egoísmos individuais ou coletivos, nem violência de nenhum tipo, nem nenhuma forma de abuso de seres sobre os outros. Em consequência disso, não existem guerras, nem terrorismo, nem delinquência de nenhum tipo, nem assassinatos ou prostituição, nem sequestros ou ditaduras, nem militarismo, e nem escravidão. E sabe por quê? Porque todos se consideram irmãos. A CIDADE NO BRASIL Parece uma utopia. E como conseguiram isso? Olha, porque chegaram à conclusão de que o egoísmo apenas conduz à destruição e ao sofrimento, e de que a única forma de ser verdadeiramente feliz é amar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portanto, direcionaram todas as suas energias para o desenvolvimento do amor e eliminação progressiva do egoísmo dos seus corações e, em consequência disso, transformaram os seus mundos em lares harmoniosos onde se viver. Mas não acreditem que chegar a esse ponto foi um mar de rosas, não, pois tiveram também que passar por um difícil processo evolutivo. Tiveram de sentir as consequências das suas atitudes egoístas, passar por vicissitudes semelhantes às suas. A diferença entre mundos é a rapidez com que percebem que o caminho do egoísmo e a ausência de amor não levam a lado nenhum. O que poderia me dizer sobre seu governo e estruturas política e econômica? Olha, normalmente cada planeta dispõe de um governo planetário comum. Não existem divisões por estados ou nações com governos independentes, ainda que cada região mantenha as suas peculiaridades históricas e haja governos autônomos que estão integrados na estrutura do governo planetário. O Estado controla e gere os meios de produção em função das necessidades dos habitantes do planeta com o objetivo de alcançar o bem-estar comum. Isto é, não existe empresa privada, por não existirem interesses particulares que beneficiem uns poucos em detrimento dos restantes. Portanto, não existe a necessidade de promover o consumo excessivo de produtos através da publicidade para manter os benefícios empresariais. Ainda que existam formas de quantificar o valor do esforço, que corresponde ao tempo de trabalho e serve para adquirir certos bens de consumo, não existe o dinheiro em si como algo que tenha valor autônomo, pois eliminaram as atividades destinadas ao enriquecimento através de qualquer negócio financeiro especulativo, como bancos, a bolsa, etc. Em virtude disso, a economia é extremamente estável, já que não existem nem a inflação, nem a desvalorização e revalorização da moeda, nem incrementos ou depreciações de classes de interesses, simplesmente porque o conceito de interesse não existe. Se o custo de alguns produtos varia, isso depende exclusivamente da disponibilidade de recursos para os produzir. Mas uma vez que são sociedades com grande capacidade de previsão, conseguiram libertar-se da dependência de determinadas matérias-primas e de fontes de energia esgotáveis. São muito cuidadosos com o meio ambiente e foram progressivamente adotando fontes de energia renováveis e não contaminantes. Produzem-se poucos resíduos, que além disso, são reciclados quase em 100%. A nível social existem certos direitos mínimos e irrevogáveis, a que todos têm direito pelo simples fato de existir, como a alimentação, a habitação, a educação e o trabalho. Não existem, consequentemente, nem a fome, nem os sem-teto, nem as hipotecas, nem a pobreza, nem o desemprego e nem o abandono escolar. O nível de vida material dos habitantes é bastante cômodo e semelhante entre indivíduos e regiões de todo o planeta, já que, na ausência do egoísmo, não existe nos habitantes desses planetas a ambição em acumular riquezas ou posses materiais. Em que as pessoas trabalham, se é que trabalham? Majoritariamente trabalham na educação e investigação científica e tecnológica. Isso pelo bem comum, para melhorar ao máximo o nível de vida de todos os habitantes em todos os domínios, com o objetivo de promover a evolução espiritual individual e coletiva. Os trabalhos mais pesados dos setores primário e secundário, isto é, agricultura e indústria, estão totalmente automatizados. E, nesses casos, a tarefa dos profissionais é a supervisão dos processos de produção. As jornadas laborais são muito mais curtas do que no seu planeta, ainda que mais produtivas, porque não há ninguém a efetuar trabalhos desagradáveis, nem que não correspondam à sua vocação. Ao mesmo tempo, não existe ninguém ocioso ou que viva do trabalho dos demais, devido a que, se todo mundo usufrui, também deve contribuir com o seu trabalho para o bem-estar comum. Certas profissões que existem na Terra, destinadas à compra e venda, como vendedores ou publicitários, não existem. Já que o próprio tipo de sociedade evita a necessidade de promover os produtos. Produz-se o que é necessário e cada um se beneficia da parte que lhe pertence, sem necessidade de ser pressionado para consumir mais ou menos. Portanto, não existem modas e não se atualizam arbitrariamente os hábitos de consumo, a não ser quando tenham conseguido melhores produtos que contribuam para melhorar a saúde e o bem-estar interior e exterior dos seus habitantes. Eliminadas as atividades supérfluas, as sociedades avançam muito rapidamente, tanto tecnológica como espiritualmente, pois se evita submeter o indivíduo a atividades egoístas, de caráter eminentemente material ou destrutivo. O que me descreve se parece com o sistema econômico comunista ou socialista de alguns países da Terra. É, em algumas coisas, sim. Na Terra, esse sistema fracassou profundamente. Leva em conta que nos países da Terra, onde foi implantado o socialismo, ele foi imposto através da violência e nunca teve a vertente espiritual, mas apenas material. Apesar da aparente coletividade, na realidade o egoísmo individual, que é a base das desigualdades, promoveu a aparição de uma classe dominante que impunha aos demais as duas normas. Para que o socialismo seja real e funcione, terá de ser feito também no campo espiritual, não apenas a nível da matéria, e terá de ser adotado pelo convencimento interior, nunca por coação mediante o emprego da força, como aconteceu no seu mundo. Quer dizer, deve-se erradicar o egoísmo do interior de cada pessoa e substituí-lo por amor. E então, as mudanças materiais ao nível coletivo aparecerão espontaneamente, como lógica consequência da mudança interior. Por contraposição ao socialismo egoísta, materialista e ateu da terra, esses mundos vivem no que se poderia chamar um socialismo espiritual. E qual é o sistema de governo? Quero dizer, trata-se de democracias, repúblicas, monarquias? Não é possível encontrar em nenhum desses nomes o termo mais adequado. É o governo dos mais evoluídos. Atribui-se maior responsabilidade a quem tem maior capacidade, em termos de sabedoria e amor. Há algum tipo de governo na Terra que se assemelhe? Digamos que o mais parecido é o de algumas tribos ameríndias, com os seus conselhos de anciões. E como se elegem os governantes? Bom, isso varia em cada planeta. Normalmente, existem diferentes conselhos formados por representantes de diferentes áreas. E dentro do conselho, elege-se o coordenador, por votação dos membros do conselho, que pode ser rotativo ou mais duradouro, conforme o planeta. E como se chega a fazer parte desses conselhos? Pelas capacidades que demonstrem certos indivíduos durante a sua infância, orienta-se então a sua educação para tarefas de direção e, conforme se desenvolve a sua capacidade, vão desempenhando cargos de maior responsabilidade, de acordo com as necessidades que existam para certas funções de direção. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As Leis Espirituais Legenda Adriana Zanotto